E nesse vídeo eu vou te ensinar a como resolver se você não está recebendo notificações aqui no seu smartwatch Redmi Watch 3 Active. Então se você configura tudo e não consegue receber as notificações, este aqui é o vídeo perfeito para você. Temos algumas configurações pelo próprio smartwatch e outras aqui pelo aplicativo. Então sem relação, vamos lá. Primeiramente aqui no seu smartwatch, arraste aqui de baixo para cima e confira se o seu smartwatch não está aqui no modo silencioso. Você já pode desativar, assim já voltam os sons de chamadas e também as notificações. Se você deixar aqui silenciado, pode ser um dos motivos pelo qual você não está vendo as notificações. Também selecione aqui e perceba que o modo não perturbe está aqui desligado. Pode ser que você tenha ativado aqui sem querer, então desative o modo não perturbe e também o modo silencioso. Você também pode fazer isso pelas configurações, vindo até nesta opção aqui. E aí você vem até aqui em não perturbe, desative, modo noturno, desative aí também. E aqui em som e vibração, desative também o modo silencioso. Depois temos aqui algumas configurações pelo aplicativo. Após estar com o seu smartwatch conectado, você vai vir até aqui em notificações de apps. Vejam lá, no meu caso eu esqueci de ativar. Então você vem até aqui, aperta aqui embaixo em ok e você procura por Mi Fitness aqui nesta lista. Ativa aqui e aperta em permitir. Isso aqui é o problema de muita gente. Muitas pessoas não concedem essa permissão e por isso as notificações não chegam aqui no smartwatch. Então eu posso configurar aqui, você pode voltar. Vamos voltar ao aplicativo. E aqui você ativa a opção notificação aqui de apps. Você pode desligar também essa opção para receber apenas quando o telefone estiver bloqueado. Assim qualquer notificação que chegar no seu smartphone, independente se ele está ligado ou não, também chega aqui no seu smartwatch. Eu gosto de ativar essa opção aqui de ligar a tela. Quando eu receber alguma notificação, já liga a tela também aqui do meu smartwatch. Assim fica mais fácil aí de visualizar. E aqui você tem duas opções, sincronizar todas as notificações, ativando esta opção. Qualquer notificação que chegar no seu smartphone também chega aqui no seu relógio. Ou você pode selecionar apenas os apps que você deseja. Então você vem até aqui, desativa esta opção. Vem aqui na opção de baixo, aguarda e carregar. E aqui você seleciona os apps que você quer receber notificações. Você pode colocar no seu Facebook, WhatsApp, Instagram e as suas principais redes sociais. Vou colocar também aqui o meu Gmail como exemplo e vou ativar também aqui do meu WhatsApp. Você configura aqui apenas do que desejar e aí aperta aqui em concluído. Se você já fez tudo isso e ainda não está funcionando, você ainda pode sair aqui, entrar no menu aí dos seus apps, vir até aqui no MeFitness, apertando aqui em cima. E aí você vem até aqui no ícone de informações. Aqui você procura por permissões. Recomendo que venha até aqui em permissões. Procure por notificações. Esta opção aqui, ative também. Agora você pode voltar, voltar mais uma vez. E aqui em notificações, você também vem até aqui e permita as notificações. Como está ativado aqui no meu. E talvez o problema também seja no seu WhatsApp, por exemplo. Então você pode voltar, procurar aqui pelo seu WhatsApp, ficar apertado aqui em cima. E vir também aqui nas informações, procurar aqui por notificações e permitir aqui notificações. Depois você também vem em permissões, procura contatos e notificações e permita também essas duas opções. Com essas configurações, é certeza, você vai sim receber as suas notificações perfeitamente aqui no seu smartwatch. Vou mostrar em funcionamento na prática aqui para vocês. Vou mandar aqui uma mensagem de teste. Oi, acabei de mandar. E já chega perfeitamente aqui no meu smartwatch. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, comente aí. E se eu te ajudei, comente aí também. Lembre-se, links de onde comprei, do meu grupo de ofertas e links de outros vídeos interessantes estão na descrição. Além de duas ótimas opções passando aí na tela. E claro, se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal.